E aí pessoal do canal Pedro Florencio Hoje estou aqui na maior feira de gado de Pernambuco Na cidade de Itabira Hoje a feira está bem movimentada Perante de quarta-feira aí pessoal que estava vazia Está bem movimentada Feira bastante movimentada aqui em Itabira Hoje 7 de abril de 2021 O canal Pedro Florencio restando mais uma feira de gado aqui para vocês Se você não for inscrito aí se inscreva, deixe seu joinha Curta e compartilhe o vídeo aí pessoal Olha aí o movimento da feira aí ó Tudo movimentada Peça a você também que assiste aí Parte 1 e parte 2 Fazer primeiro a pesquisa aqui ó Nos corragem aqui pessoal Depois eu vou aqui ó O parte aqui fazer a pesquisa para vocês aí Daí junto aí beleza Arão Pedro Florencio na feira de gado de Itabira Feira de gado de Itabira que acontece Todas as quarta-feiras Mandar um forte abraço para o meu amigo Wilson do canal Feira de Eventos E minha amiga Margarida do canal Ticos da Margarida Mandar também um forte abraço para a minha amiga Gigi Gomes E a todos que estão assistindo aí do canal Pedro Florencio Vamos para o vídeo aí pessoal Vamos começar a fazer a pesquisa aqui ó Com um amigo Aldeci aí Eita bicho marrado E aí 3.700 E esse Nelorinho 3.500 Olha a Nelorinho aí 3.500 E esse outro aí A partir de quanto aqui 1.700 Olha o meu amigo aí Eu desci aí ó 1.700 reais aí Um pelo outro aí Olha o meu amigo Aldeci aqui ó Se você entrar para aquela entrada aí ó Fica o segundo curral aqui Se vier para outra entrada aqui na frente aqui pessoal É o primeiro curral aqui É o mesmo Meu amigo Aldeci aí Como eu falei a vocês aí Olha o movimento aí da feira aí ó Feira hoje está bastante movimentada Diferente de quarta-feira que estava vazio ó Aí ó Bastante movimentada aí ó Vamos fazer a pesquisa aí Olha aí Já estamos aqui pessoal No curral aqui do meu amigo aí Geraldo aí ó Já sai aqui também E aí meu querido Não dá uma olhada aqui no caso dele aqui Amiga aí Geraldo aí ó Vamos lá Tu sabe o preço aqui? 5.800 para aí A 5.800 5.500 5.800 5.800 5.800 6.000 essa aqui 5.500 aqui na lá 5.500 aqui na lá Olha aí pessoal Como é teu nome? Edmilson 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 aqui passou o preço para a gente aí ó Estamos aqui no curral Com o amigo Seu Geraldo aí ó Já conhece junto nela aí Edmilson Seu Geraldo aí Olha aí O contato dele vai ficar aí na tela aí Seu Geraldo aí pessoal Olha aí ó Deixa eu bola Viu Viu Seu Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo Obrigado aí Viu Olha quem tá aqui pessoal Vamos chupa a orelha aqui ó Minha mão aqui ó Esse aqui só Quatrocento é Quatrocento é Como é que você é Quatrocento reais aí ó Desenjeita ela aí ó Na hora Manda aí pode mandar E aí Galinho Pessoal do Silvestre Pessoal do Silvestre É Toda turma lá do Tavares também Isso Pessoal do Tavares Mata B E eu sou inscrito Viu Beleza Valeu Valeu E aí Galinho Daqui a pouco eu chego por aí Olha A quatrocentos reais aí Eu fiz eles enjeitados Viu Depois eu vou filmar ali Para o meu amigo Rodrigo Também lá de Monteira Estamos aqui Com um amigo aqui Nenê Que razão é esse bichinho aqui Nenê É uma churita É uma fêmea É Bonita Viu Olha Essa marrom é quanta É maior Essa marromzinha lá Dois trezentos e cinquenta Dois trezentos e cinquenta Essa ali é Essa roxa Ah essa aqui né A rofa ali E essa tá como né Roxa aí Ô Pedro Os mezerrinhos vêm da mil e novecentos e cinquenta Rala com isso Rala com isso Rala com o bezerro preto De novecentos e cinquenta Mil e novecentos e cinquenta Não mais Um bezerro bonito aí Olha Pedro O bezerro é do manito Tá vindo lá Do lado vermelho Pode ir lá O de lá né Onde Vamos perguntar agora Olha eu O gado do meu amigo Nenê E aí doutor Tudo bom E aí Tudo bom Isso aqui é o teu É como aqui É três e duzentos Um pelo outro Três e duzentos Um pelo outro Olha pessoal Três mil e duzentos Valeu aí Essa vaguinha é tua também Nenê Entendeu Quanto é um bichinho assim Nenê Tá vindo de mil e oitocentos e cinquenta Vindo e oitocentos e cinquenta Olha isso Olha isso Em mira aí Tá negociando aqui Pra nós ver Diz aí 1950 1950 né E a outra é quatro e seiscentos Quatro e seiscentos as duas Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Você vai quebra E os dois lá do menino desse preço Já disse Deixa seu contato novamente É seu novo contato né É Três novas seguidas Cinquenta e oito Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis Trinta e seis É Falar com o nenê do gado aí E só Tá em contato com ele aí E negocia aí Beleza Aí Show de bola Valeu nenê Obrigado viu Três 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 Primeiro Gente boa, obrigado aí, viu? E a gente vai seguindo aqui, pessoal Uma feira do gado aí, ó Deixa eu ver se De quem é esse gado aqui É tu senhor aqui, patrão? Não, tu sou E aí? É tu, passa o preço aqui? É o menino aí, não sei o que eu sei Ó, tu sabe Se eu passar o preço pra gente aí Se eu passar o preço Diga aí o preço do gado aí Na faixa de R$2.500 um pelo outro Ó, pessoal Na faixa aqui, R$2.500 um pelo outro aí, ó R$2.500 um pelo outro aí, ó Obrigado aí, viu? A gente vai seguindo aqui, pessoal Na feira de gado de Itabira aí Feira de gado de Itabira acontece todas as quarta-feiras aí Se inscreva no canal aí Deixe seu joinha, não esqueça não, pessoal Se puder compartilhar o vídeo aí Eu agradeço bastante Que isso ajuda Bastante o canal Pedro Florença aí Beleza? Ó o gado aqui do meu amigo aí, ó Essa vaquinha é parida, é? Parida É quanto a vaquinha assim? R$4.000 R$4.000 Qual é o bezerro dela? R$3.000 Essa ali, né? R$3.000 Essa maior aqui, né? R$5.000 E esse bezerrinho? R$2.500 R$2.500 Os dois, né? R$2.500 R$2.500 Os dois ali Mais outra garrafada aqui, ó E o de lá? R$5.500 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 lá Os dois garrotos lá R$5.000 R$5.000 R$6.000 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 Valeu, viu? Obrigado, viu? Ó os garrotos aí Ó aí, meu amigo Rodrigo, ó Esse aqui lá na frente tem outros garrotos também, ó Que depois eu vou dar uma filmada pra você vir lá Esse aqui é como aqui? Esse aqui é R$1.500 R$1.500 Essa parede vermelha é R$5.000 R$5.000 essa parede vermelha aqui, né? R$5.000 e a parede vermelha R$5.000 ó Os vermelhinhos E esse aqui é como? R$1.500 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 Esse aqui também é de senhor? R$1.200 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 Olha R$1.500 Olha os prísso aí Esse preço aí Primeiro aí A gente vai seguindo aqui, pessoal Fira aí o movimento da feira aqui É, bicho da Coiceira, é O rapaz passou aqui, deu um coiceira Eu fiquei aqui de coxa pra ele, eu acho que Ele acerta Deixa eu ver esse garrote de Doca Vieira Doca Vieira, é o poeta do sertão Qual o preço dessa pareinha, Doca? Qual o preço? Essa pareinha é R$7.500 R$7.500 Olha, parei a gente, Doca, aí R$7.500 R$7.500 Olha, Doca, é massa de carro? Massa de carro já Olha, massa pronta aí Que nem o rapaz tava perguntando Como é massa pronta Aí É isso aí É isso aí, é o poeta Doca Vieira Esse é o Doca Vieira Não vende piada Porque quando é pra receber Ainda fala com o delegado Luiz de Salão, meu barulho Tudo bom? Esse era um lindinho de Salão Que eu conheço muito bem Se fosse cavalo de vaquejada Era zelado no xerém E velho comprando gado Sem dever nada a ninguém Ei, Doca Vieira Daqui a pouco aparece lá, viu Luiz Vamos seguindo aí, viu pessoal Já filmei aqui, guarda Textura aqui, mas não achei o donato Olha aí, ó Vaquinha parida aí É quanto é uma vaquinha assim? Isso é cinco quanto? Cinco mil Quanto litro de litro, bichinha? Seis Seis litros Vaquinha parida aí, ó Cinco mil conta aí, ó Seis litros de litro garantido aí, ó Nossa, pronta, viu Assim aí, ó Tirar o leite aí de manhã Seis litros garantidos Negocinhando mal, rapaz Vaquinha aí boa, viu Vaquinha parida aí, ó Ela tem quantas crias, bichinha? Ela tem quatro Quatro crias, né? Vaca de quatro crias Vamos seguindo aí, viu pessoal Irmã assim, passou ali no meio do povo Tá pedindo quanto nela? Dois e oito cento Dois e oito cento? É Olha aí, dois mil e oito cento aí Botou dois e quinhentos aí, ó Botou dois e quinhentos aí, dá certo Não quer vender Estão mais perto de negociar Dois e quinhentos Vamos ficar aí Negociar aí, ligeiro, né? Olha aí, dois e oito cento Botou dois e quinhentos aí, ó Até vocês vêm pra feira Acabam ter que negociar aqui na feira, pessoal Ó, o movimento aí da feira A gente vai descer Olha eu aí, viu? Valeu, velho Poxa um abraço aí E aí, galera, tá bom? E esse teu gado aí, galera? Olha aí, o gado a um Cinco e oitocentos 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 A mil e oitocentos de lá Ó, mil e oitocentos de lá Quatro primeiros aí, viu? Você quer deixar teu contato, Galinho? Não, tem não Só aqui na feira mesmo, né? Só na feira, né? E a feira hoje, como é que tá? Tá devagar Quarta-feira tem essa aqui na feira? Tem Eu não sei aqui não Essa aqui eu tenho os palácios A de oitocentos tá aqui, né? Na hora Valeu, obrigado, viu? Valeu Um abraço a você Valeu, forte abraço A gente vai seguir Turma do Arial Turma do Arial lá em Triunfo Pronto, como é teu nome? Valeu, viu? Vamos seguindo Vamos seguindo aqui, pessoal Vou passar ali no curral aqui Do amigo Luiz Solão Fica aqui embaixo aqui Corral do amigo Luiz Solão aqui embaixo Vou descer aí pra vocês verem aqui Onde é o curral dele E aí a feira hoje? E aí meu patrão Tá bom mesmo? Tá boa a feira? Tá com gado aí? Vamos lá Vamos dar uma olhada no gado dele aqui, pessoal Como é teu nome? Moacir Moacir Ó, nós estamos aqui no curral aqui do amigo Moacir, pessoal Moacir É Duas mil vidas aqui, né? É Duas mil vidas Gordo aí, pessoal Esse dois aqui também, ó Dois garrotas Olha aqui Tu tá pedindo a como aqui, ó Tá pedindo a como aqui, né? Aqui é três quinhentos Três quinhentos E dois quinhentos Três quinhentos essa aqui E dois quinhentos a vaquinha ali Olha Três mil e quinhentos aí Agora é gorda, pessoal E gente, essa é pro abato ou é pra criar ela? É pra criar, é pra criar Pra criar, né? Tá gorda, viu? E os garrotas ali, é a como? A dois e duzentos A dois e duzentos Garrotas a dois e duzentos aí, ó Meu amigo Moacir Deixa eu dar um giro pra vocês verem bem direitinho aqui, pessoal Trouxe de qualidade aí, viu? Meu amigo Moacir aí O senhor quer deixar o contato? É 996-16-903 Falar com o Moacir Moacir lá de Tavares Quer mandar um alô pra turma? Não, a gente tá tudinho lá Comprimido, valeu Moacir, obrigado aí, viu? Forte abraço aí Qualquer coisa, ó Sente em contato aí com o meu amigo aí Moacir aí, ó Ó o gabi lá Feu de bola, né? Ó aí, junta E boi bonito aqui, pessoal, ó Tem bonita aí 11,500 aí 11,500? É Olha a bonita aí, ó É massa de carro ou? Massa de carro de arado, hein? Ó, massa de carro, massa de arado aí, pessoal Mandar um alô aí Mandar um alô pra caralhão na verdade da Agatã e os ferreiros Postar um abraço pra eles Valeu, viu? Olha aí, Paulo do Balzinho E aí, Paulo, tudo bom? Postar um abraço aí, viu? Vamos seguindo aqui na fila aí, pessoal Ó as vaquinhas dele aqui, ó Vamos dar um gira aqui pra nós ver aqui, pessoal Corrar aqui do meu amigo aí, ó As vaquinhas aí Olha aí, ó E aí? Tem essa outra dos vaquinhas também aqui, ó Essa vaquinha tá de quanto aqui, as vaquinhas? Parida Já foi vendida? Já foi vendida? Foi A como, os bichinhos assim? Foi a 4 mil A 4 mil? As duas por oito As vaquinhas paridas aí, ó A 4 mil reais aí E essa outra aqui? 5 É a 5 mil, né? Parida também Parida com o bezerro bom, né? Bezerro com o bezerro com o bezerro É, mexiste aquele que me chama do G, né? É o G Olha aí Primeiro aqui, ó Xixi E esse garrotinho aqui é do senhor ou é dele aqui? É dele aqui Ó, os garrotos dele aqui Tá negociando aqui, filho Tá na perna, tá aí Tem um touro aqui Olha aí Esses garrotinhos como aí, gente? Os bois? Sim Tem uns bois aqui E esse garrotinho tem a como? Esse garrotinho tem os pontos Essa aqui é a 3 pontos cada um 3 mil conta aqui 6 mil os dois Esse aqui são a 2 mil, é? A 2 mil, é esse pequeno A 2 mil reais aí É, esse pequeno O senhor quer deixar seu contato ou tá só aqui na feira mesmo? Tá na feira, né? Você é filho dele, é? Não Não Olha aí 3 mil reais aí, ó Os garrotinhos aqui a 2 Tem umas vacas aí, ó 5 mil Essa aqui foi vendida a 4 mil reais aí, ó Show de bola Pode mandar um verso aí, meu patrão Na pegada e vai idoso Eu canto, sei lá que eu iei Dia 14 é a ida Dia 15 é a saída Mas a dança da corrida É no dia 16 Mas a dança da corrida É no dia 16 Maidoso foi pegado No manto foi amado Não teve mais resultado Foi chegada a sua vez Não teve mais resultado Foi chegada a sua vez Alô, poeta Como é o nome do poeta? É João Ligeiro João Ligeiro Lá do sítio Arial de Flores Um abraço pra Ronaldo Pra Leandro Amigo lá do sítio Arial O pessoal de Flores aqui Ronaldo da Magda Ah, é? O filho do meu equipe E o pessoal de... Todo pessoal que tá aqui em Tabira Meus amigos Porta-abraço, viu? Amigo Viu? Boiada aí Primeiro aí Ah, essa boiada tá como? A cinco mil, um pelo outro Do grau A cinco mil, um pelo outro Cinco mil reais aí Um pelo outro aí E esse outro menor aqui É teu também assim ou? Certo do Damião Damião, né? Certo do Damião Não sabe o preço não Vai Cinco e quinhentos Você tá pedindo aqui Nesse Nesse e naquele de lá, né? Cinco e quinhentos E nessas juntas aqui, tu sabe? Tá pedindo dez mil Dez e quinhentos naquela E dez nessa Dez e quinhentos E dez mil Dois gordos aí Primeiro Olha aí A cinco mil reais aí Essa juntinha aqui Também aqui Se você tava ali Com uma vaca, né? Luiz Solão Tá negociando ali na frente Olha o movimento da filha aí, pessoal Olha O Feroz tá Tem bastante gado, viu? Diferente de quarta-feira, né? Quarta-feira foi a reabertura aí da feira Valeu aí, viu? Valeu, p*** A gente já vendeu o gado já, né? Vendi Também cheguei tarde Hoje que eu fui levar um Um carro lá embaixo ali do rapaz Vendi doze no via Vendeu esse doze no via? Doze no via Doze no via Aí tá certo E essa aí, Luiz? É a como aqui? Essas bezerrinhas Essa dali é mil e trezentos E a outra é mil e quinhentos A bichichinha atrás da vaga Essa aqui é mil e trezentos A outra que tá ali por trás da vaca Mil e quinhentos E a nuvinha é dois Dois mil contas essa aqui E essa nuvia é dois setecentos Dois setecentos essa outra aqui Hoje eu cheguei metado Mas Ele tá bastante movimentado ainda Eita, saiu ali Saiu o bezerro Ele vota Já tá votando Oi, quer mandar um abraço pra turma aí? Eu quero mandar um abraço pra turma lá do Rosília Antônio Salão, meu irmão Bié, Welto Vino A turma boa lá Meus meninos, Leandro e Leonardo E a turma lá do Silveque Gaia e Zé Camilo Manda ela pra menina agora também Manda ela pra menina Oi E você vai mandar um abraço pra quem? Manda um abraço aí Ah, boião bonito Boião bonito, viu pessoal Bichão grande aí Esse outro aqui eu não sei de quem é Boião bonito, viu O que falou cinco e trezentos Ó Ah, esse aqui tu botou cinco Pra vender pro cinco setecentos Cinco setecentos Esse aqui sabe de quem é? Esse aqui é o Carleiro Virena da Balança Aí dele aqui Virena da Balança Oi A como na balança? Eu vou ficar aqui Coi, eu veni de onde? A como na balança? Tzentos 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 Tá boiado bonito Tzentos Boiado lindo aí, viu Sao tzentos 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 Se você for a Tzentos 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 Ó Tzentos Está em balanço, que eu vejo o passei. Boa da bonita. Boa da bonita. Boa da bonita. R$3.000. R$3.000. Para quem gosta do que é bom, está aí. Quer deixar teu contato ou só aqui na firmeira? Contato é 999-54-8645, Cajueiro. Cajueiro. É 87 aí? É 87. Valeu aí, viu? As boiãs bonitas, viu pessoal? Nossa pronta aí. Olha o Luiz, olha o Luiz. Nossa pronta aí, viu? Olha aí, estamos com o primo aí. Manda um alô aí, primo. Toma de pompes. Toma de pompes, hein? Pompes de Pernambuco. Esse é o primo aí do Pedro Florencio. Valeu, hein? E a gente vai seguindo aqui, olha. Vamos lá ali, agora no Corrado, estou em suíta ali, pessoal. O xadrima aqui mais de 20 reis. Olha aí. É de bom que não tem poeira, né? Tem lama. Está chovido para aqui, galera. Olha aí, ó. Lá deu uma chovada no domingo. Olha. Faça o preço aí, Lili. Do lugar aí. É de cinco para trás e de dois para frente hoje. A partir de dois mil reais aí, ó. Tem? Tem. Olha aí, meu. Olha aqui essa bezerrada aqui, ó. A mil e setecento, ó. A mil e setecento, ó. A mil e setecento assim. Põe aqui, ó. Põe aqui três pontos. Três mil reais. Três mil. Vaca aqui, eu vendi, ó. Tem vaca? É. Valor de dois e setecento. Vaca de dois e setecento. Dois e sete. Dois e sete. Boi aí, ó. De três mil. Três mil reais assim, ó. Quatro mil. Quatro mil, assim, aquele boi amarelo lá, hein? Quatro mil, é. Quatro mil, é. Um gado de todo preço aí e de toda qualidade, né, Lili? A garota de dois mil tem aqui, ó. Preço aqui, o gado bom. O gado aqui pra você escolher aí. E chega pra gado que nós hoje tem... Tem que vender gado. Que tem boi. Pra negociar, né? É. Pra vender, pra vender. Tem mais, eu tenho mais gado aqui. Esse é o gado do amigo Liliu aqui. Mais gado aqui. Tá junto aí do... Do seu Vicento. 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 Valeu? Olha o roqueirão ali. Seu Vicente, tudo bom, Seu Vicente? Olha o gato do Seu Vicente aí, pessoal. Essa junta de Neloro bonita aqui. Qual o preço do Neloro, Seu Vicente? Neloro é 10 pontos. 10 mil reais aí, essa parede de Neloro aí. Neloro bonita aí. E esse é o gato do senhor? A partir de quanto, Seu Vicente? A 3.200 ou a 20 mil aqui? A 3.200 vendo o loto todo. A gente tá certo, Seu Vicente. Aqui é o gato do Seu Vicente aí, ó. Essa é mocha. É mocha essa. Seu Vicente, obrigado aí, viu? Forte abraço. O canal Pedro Florencio vai seguindo aqui na feira de gato de Tabira. Feira de gato de Tabira todas as quarta-feiras. Tem mais gato aqui ainda, né? É, tem mais aqui. Olha, os tourão bonitos aqui. É tudo capaz desse teu, né? A como? Essa bota é R$12.500 que eu tô cobrando nela. R$12.500. Vamos gravar aqui? Olha, R$12.500. E a chuta é tua? O que eu tenho aqui é R$6.500. R$6.500 aí, ó. Vendeu essa outra ou não? Não. Não. Pode não. Lê, qual é o outro gato aqui, Lê? Tem essa vaca parida aqui, ó. Essa vaca parida aqui. R$5.500 a vaca parida. Olha, R$5.500 aí essa vaca aí. E essa junta? Essa aqui é a manzinha coxilando. Que é isso, canara, olha. Mansa pronta. Levanta o rabo. Levanta o rabo. Olha, olha. Pode alisar pro todo, quanto que é bem mansinho. Aqui é mansa, mansa pronta. Qual o valor de uma junta dessa? Tô cobrando R$10.500 nela. R$10.500. Mas se o caba não quiser pro R$10.500, eu faço R$10.000 nela. Aí tá certo. Olha o boi aí. Olha o boi aí. É famoso, né? A moto, famoso. É amigo. Olha, olha essa vaca é tudo também, Lê? É dali, ó. É dali. É do rapaz ali, né? É dele. O amigo João Bodeiro. É dali. Olha aí. Aqui ele passa o preço da vaquinha. Eu não sei qual o preço aí, Lê? Quanto é, João? A vaca preta. Não entende o preço, não. Ele não gosta de ser filmado, não. Olha o galo dele aqui. Tá? Qual o preço desse seu galo aqui? R$3.62. 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 R$3.000 também. R$3.000 o grandão. Essa bezerra é R$1.600 para vender pro R$1.500. R$1.600 para vender pro R$1.500. Olha aí. Para vender pro R$1.500 a bezerrinha ali, ó. R$3.000 isso ali e R$3.000 essa pareinha aqui, pessoal. O galo do cidadão aqui. Meu patrão, obrigado, viu? Olha aí, pessoal. Estamos aqui no corral aqui do amigo aí de Tânio Zuita já, viu? Vem andando ali, vem passando. Minha turma lá. E agora aí filmar aqui o galo aqui de Tânio Zuita aí pra vocês verem aí, ó. Olha. Galo aí de primeira qualidade. Estourão lá do outro lado, ó. Hoje os corralos estão cheios, né? Não. Olha o babagado do R$1.000. Olha o babagado do R$1.000. Ela hoje tá triste que foi. É o babagado do R$1.000. Olha o galo aí. Olha o galo de Tânio Zuita aí, pessoal. Galo aí de ótima qualidade aí, pessoal. Tem gado para ser escolhido Tem essa aqui Se eu subir aqui O gado para passar Olha aí pessoal O gado aí que tem isso aí Gado aí de primeira qualidade Gado aí show de bola Põe o gado aqui a partir de quanto Tem gado Eu tenho aqui a partir de 15 A partir de 15 Olha A partir de 15 Melhor gado que não vi 7 conto Vai pôr a bata ou para criar 3 quentos para matar Chegou E os gado aqui O gado aqui é a partir de 3 3 mil à frente 3, 3 quentos para frente A partir de 3 à frente Já tem gado Lá no outro lado também Ali até nem tem Agora ali é o que tem Agora ali é o que tem Agora é para dois currar Ali é a partir de quanto lá Aqui é o que tem A partir de 3, 5 mil ali tem A partir de 3, 5 mil também lá Tem assim Até quanto? Até os 5 mil ou 6 Que torrão bom lá Vamos dar uma olhada lá no gado ali mais perto Ó, misericórdia bonito Olha aí meu filho, deixa eu subir aqui Esse aí é o gado aí, tão deslito aí pessoal, ó a estoura aí Tanto preço aí pessoal, é só ligar pra ele aí e negociar aí O gado dele aqui é topado Bom tu fazer negócio aí com ele aí Um gado aí de primeira qualidade aí Um gado aí de uma amiga aí, tão deslita Tá negociando aí, ó, negociando mais o rapaz aí Olha aí, show de bola O contato dele sempre fica aí na tela aí É só, vou sim, negociar mais o neto É só, vou lá, tem três minutos Tá negociando mais o que vai fazer